E aí e aí o Maicon Sport Ah num barco Vambora esse monte de botão aí, vamos experimentar isso tudo agora Filho de peixe, peixinho é Fala rapaziada, começando mais um vídeo Já é tão manco tá aqui Vocês tão me pedindo muito lá no Instagram, aqui no Facebook No Facebook não, no YouTube Eu não faço mais Facebook Pra gravar pra vocês o flutter do carro O Jetta ficou com o flutter Tá aqui ó, essa veirinha que vai dar um suporte pra gente Ó o escapamento, ó o escapamento Tops Resumindo, a gente vai dar um rolê, eu vou gravar pra vocês o flutter do carro O que que eu fiz no carro pra dar flutter, cara? Simplesmente coloquei a válvula de alívio da Ford, gastei R$ 650 Comprei o... Na verdade eu ganhei o intake da Race Chrome Não foi por querer, mas depois disso começou a dar o flutter Então, tá maravilhoso Parado a turbina não é suficiente pra dar flutter Amanhã eu vou gravar o carro lavando pra vocês o equipamento novo Não sei se saiu antes ou depois desse vídeo Olha, cheio de areia que a gente tá aqui em Atibaia Olha o vidro como é que tá O carro não vai dar pra ver porque é envelopamento, né? Mas tá também imundo Pneu todo sujo Esse é o jeton que a gente vai gravar Dá uma espirrada, lagu, pra galera ouvir Depois abre o capô, tá? Como vocês viram, ele tá espirrando Mas ele não faz o flutter parado, né? Que eu até tinha acabado de explicar pra vocês Ó, galera, pra quem quer saber Esse é o intake da Race Chrome, né? Essa parte aqui que vocês estão vendo Muito obrigado, Race Chrome Seguidor, tem desconto lá na Race Chrome Pode pedir o seu Se quiser ser o flutter no seu carro turbo A válvula Ford não dá pra mudar Mostrar porque ela é lá atrás do bloco E esse aqui é o Barbudo Esse aqui é o Mendigo Editor Esse aqui é o Cu de Burra Z, a gente chama ele Esse aqui é o Papai Dud Agora, nossa, velho Esse carro é muito lindo Esse carro é muito da hora da Z Todo mundo que quiser qualquer coisa Da Z, acessórios Da Torque One, da West Zone Tem desconto A acessórios tá tudo na descrição, na verdade Então só da Z Só procurar lá Vamos preparar o microfone Pra colocar aquele intake Pra vocês ouvirem Agora vamos dar um rolê aqui na City Em Atibaia Então um rolê de jetinha De saveiro Vai ficar top Vou mostrar o flutterzinho pra vocês Vai ser mais um rolê on board No Jetta Acho que vocês vão gostar pra caramba Tamo junto E deixa aquele lifezinho Bora mostrar que o manco É tão manco quanto o manco É manco, mas é manco Mas é tão manco assim Mas ele é meio manco Mas às vezes não é manco Então depende muito do carro que está correndo Ó Vamos no escapamento aqui Mais uma Mais uma Mais uma Bom chão Bom, vamos pro manco agora Bom, é isso aí galera Esse é o Gabriel Editor Fala rapaziada Os caras no posto ali Todo mundo parou Ficou encarando assim O negócio é gostoso né Porra Olha lá o flutter Nossa Tá fazendo Nossa sim Nossa É muito gostoso Como é que é? Rapaziada Se você quer ver Eu mostrando pra vocês Como que tetraplético dirige Pra quem não sabe Se é tetraplético Comenta lá embaixo Que aí eu faço um vídeo Explicando pra vocês No caso Quem faz o vídeo é o Gustavo Do que tá lá atrás É o cara que mais sofre É o cara que não tá aparecendo Coitado Ficou mais alto o áudio né Nossa A reduzida O que que você acha da reduzida Do jeito é muito bom Maravilhosa Mano, não tem nem comparação Você vai sentir falta né Vou pra caralho Mano, o bagulho sobe muito rápido Inclusive, pra quem quiser saber aí O carro ele tá com remap da torque 1 De motor Remap da torque 1 de câmbio E tá com gaspaíra da torque 1 Que eu não ativei Inclusive ele tá no modo econômico Mas tudo bem Esse é o modo econômico Esse somzinho Flutter Dá uma maior diferença no carro Uma coisa que eu acho muito interessante Galera Que vocês vão gostar também É que no meu carro Eu não coloquei o SkaB Não coloquei o downpipe Eu só fiz o difusor da Jeep Ele é tudo de ferro Pra não ter nenhum tipo de problema E ele dá a troca de marcha Ele dá o estralo O problema foi isso que a gente falou agora né Não vai sair no vídeo O som da troca de marcha Que é uma das partes mais legais do DSG Tá ligado? Eu quero gravar uma recusadinha Foi impossível não sorrir andando nesse carro Tem um que não sorria andando nesse carro É gostoso né Nossa demais Pra quem não sabe Não acompanha o canal Vai se inscrever agora Que eu tenho certeza Que você gostou do meu carro Dos meus projetos Eu quero montar um Flutter também Mas no próximo carro Eu tô trocando o Jetta Eu vou rifar o Jetta A gente vai pro Eu vou comprar o Civic SE Vou adaptar ele pra tetraplástico Vai ser bem legal Mas o torque que tem esse carro aqui Eu vou sentir muita falta Cara Você pensou em acelerar O carro já Tra, tra, tra E vai embora Tanto que acabou com todos os meus pneus Secou o pneu Anda um pouquinho Acaba o pneu Troca o pneu Porque o negócio é muito torque Muito forte Vamos jogar no S Às vezes ele faz um pouco mais de inflante Isso porque tá no modo econômico Nossa senhora A cidade ainda tá até que cheia Porra Não é que não é que eu venho Que andando no vídeo Mas ia ficar da hora Se saísse né Nossa se saísse Ouro saindo da frente Eu não vou passar Eu também acharia Esse é o meu primeiro carro forte Não tinha carro forte antes não Pra quem não sabe O Tetra tinha um Civic né Civic manco Mas Ela gostou Ela gostou muito demais Aquele carro né Civic é Adorava Desliga o difusor aí Vamos fazer um teste agora galera Com o difusor desligado As pistas aqui de Atibaia São muito boas cara Dá pra você acelerar e parar Tudo Sem risco nenhum Sem risco nenhum Como a gente tá bem devagar galera O carro não A gente não tá passando Do limite de velocidade da via A impressão de velocidade É mais por conta do torque do Jetta Que é um tranco da porra O cara tá me empurrando aqui Então vai Ixi Uma EcoSport Olha o marco Olha o cara Ele tá sendo puxado Por um EcoSport Caramba Nossa senhora Esse carro é muito gostoso De andar Nossa senhora É toda vez galera Toda vez Sempre que eu entro no carro Rodrigo dá essas aceleradas Eu sempre Dá um sorriso aí É impossível não ficar assim O carro turbo é gostoso Nossa senhora E foi o primeiro carro turbo Que eu andei Ai eu fechei o vidro Agora que eu vi Parabéns Tá no carro Os caras da Eco Vieram atrás Deixa eles passar Deixa eles passar Eles estão gravando Os caras são muito bons Cara eu vou falar uma coisa Pra vocês aqui Eu sempre Sonhei em ter flutter Sempre sonhei Quando Um amigo meu Colocou Conheci na verdade Colocou flutter No UpTSI Nele Eu fiquei apaixonado Eu falei Mano eu também quero um dia Eu sei que é uma grana E tal Beleza É uma coisa Que tava lá pra frente Pra um dia acontecer Tá ligado E mano Trabalhando E não sei o que TSR Consegui o contato Da Race Chrome Pra eles me enviarem O intake Pra eu Colocar no carro Coloquei o intake No carro Cara Ficou lindo Esteticamente Falei Pô legal Acho que pra mim Pra arrancada Eu vou ficar correndo Com o carro Ele não vai esquentar Tão rápido Não sei o que Vamos depois curtir Cara A primeira saída Que eu dei com o carro Eu dei uma aceleradinha Eu ouvi o flutter Eu falei Não mentira Meu Deus do céu Meu carro tá com flutter Meu carro tá com flutter Para o Brasil Meu Jetta tá com flutter O que acontece Na análise específica Do meu carro Em si Ele já dá O pequeno Flutter Só que pra ouvir Mesmo Igual a gente tá ouvindo Assim Precisa do intake Da Race Chrome Isso é fato Não da Race Chrome Eu acho Acho que o intake Deve funcionar O do meu carro Eu coloquei da Race Chrome E funcionou O meu Jetta 200 Pra quem quer saber Também Cara O que eu gastei De gasolina Na primeira semana Com flutter Vem Gustavo tá aí Não foi Gu Mano A gente tá aqui De boa agora A gente tá no 25 por hora Na avenida aqui Mas também Não tem ninguém Na cidade É Eu do nada Tava aqui Minha esposa aí Falvi Nossa E é um negócio Você não vai se arrepender Não O som do flutter É Sensacional E é uma junção De flutter Com difusor O turbo O estralo A troca de marcha É O estralo da troca de marcha Tipo Poucos que dá Na reduzida 42 kg de torque 42 kg de torque Pai Pai E E obviamente Se não fosse Por você Eu não teria Um carro turbo Certo E comprou com a sua grana Que eu não te ajudei Um único centavo Mas até chegar ao ponto De conseguir juntar dinheiro Pra ter um Jetta Você me ajudou Então Quero te convidar Dar uma volta no Jetta Apesar que você nunca Já dirigiu ele Uma coisinha na padaria Coisas assim Mas De poder dar uma volta Curtir Falar a sua sensação De estar com o carro Mais forte Seu carro é É um Jeep 4x4 Uma Cherokee Velho Tipo gigante É da altura Para essa câmera Mas chegou Que gigante É Bora Gravar um react Seu Dirigindo o carro Só vou para o passageiro E fico com você Vambora Esse monte de botão aí Vamos experimentar Isso tudo agora Filho de peixe Peixinho é Rapaziada Deixa aquele likezinho De tetra Vai no próximo vídeo Que esse monstro Vai estar dirigindo o Jetta Tamo junto Comenta lá embaixo Se você quer que eu grave Como eu dirijo E o estralo Da troca de marcha E é nóis Valor é scrum